É que não vais deixar quando a música acabar e o baile estiver dormindo Por isso antes do sol faz o retrato de nós, pra recordar teu sorriso Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Quero uma foto contigo Tira uma foto comigo Quero uma foto contigo Craze é cantar, é dançar, chorar num lugar escondido É cantar comigo, é voar, faz o que eu te estou pedindo Tira uma foto comigo Onde é que tu moras? Onde é que tu és? Como é que te chamas? Qual a tua ideia? Onde é que tu moras? És comprometido Quero saber tudo, mesmo coibido Pedido para namorar contigo Quero mais do que saber Mostra lá o teu idéio Mostra lá o teu idéio Mostra lá o teu idéio E agora? Onde é que tu moras? Em vez de ter certeza Quero mais do que você se esquece Onde é que tu moras? E onde é que tu és? Como é que te chamas? Qual a tua ideia? Onde é que tu moras? És comprometido Quero saber tudo Mesmo proibido E onde é que tu moras? E onde é que tu és? Como é que te chamas? Qual a tua ideia? Onde é que tu moras? És comprometido Quero saber tudo Mesmo proibido Para namorar contigo Quero mais do que saber Mostra lá o teu viver Meu nome é Rebeca E o teu qual é? Eu quero conhecer-te Para dançar o perere Ai o meu nome é Rebeca E o teu qual é? Eu quero conhecer-te Para dançar o perere Ai o meu nome é Rebeca Ai o meu nome é Rebeca E o teu qual é? Eu quero conhecer-te Para dançar o perere São dois passitos Para frente Dois passos para trás Mãezinha na cintura E vamos ver o que isto dá São dois passitos Para a esquerda Direta também Mãezinha na cintura E depois logo se vê Meu nome é Rebeca Mãezinha na cintura